Música Ia agir que em todas as estações, centros comerciais, no piso inferior, na cave, há essas mega lojas de comida que eles chamam de Food Show, que tem todo o tipo de comida japonesa e toda com um aspecto muito bom. Música 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 Uma vida que nasceu em Taiwan, tapioca milk tea, tem estas bolas de tapioca que é giro. E chupa-se numa paninha grossa. O que é de prédio mais louco do que o anterior é um centro comercial. E estou a falar de centros comerciais, não é um centro comercial. Não digo também, se calhar, quem conhece o Colombo, mas digo muito sucuroso ao Colombo. Há coisas com lojas incríveis. Aqui marcas que nem sequer existem em Portugal e outras com marcas, claro, internacionais, mas muito com marcas nacionais e coisas com números. Muito bom design e os materiais muito, muito bons. Estão tipo Stella McCartney, Isa, Alex Thunder McQueen, como sou eu, eu sou o Alessandro da Silva. Mas é incrível, é incrível. Outra coisa que já reparei, as lojas de comida são espetaculares, nos centros comerciais, mas depois não há sítio para comer. É estranho, porque sei que se calhar muitos deles vão buscar a comida lá abaixo, às cavos, à zona do... a zona da comida, e só vem para os critórios para comer ou nas zonas próprias. Mas não há espaço para comer, a não ser nos próprios restaurantes. Outra coisa que eu não percebi foi logo no primeiro dia que cheguei a Osaka, a visita ao mercado, era a opção dos japoneses pelos morangos. Havia morangos, que eram morangos brancos, que podiam custar cerca de 3.000, 3.500 e anos, uma caixinha. Dá cerca de 30 euros, mais ou menos, 30 a 40 euros. Havia uns que podiam chegar até 6.000 euros, estava a nossa guia a dizer. Estes aqui são os normais, custaram-se quase milianos, então quase 10 euros, 10 ou 11 euros. E vou ver se isto fala assim tanta a pena. Fazem-me lembrar os morangos que o meu tio tinha na horta dele. Muito bons. Não sabem a água, sabem realmente a morango. Eu que tenho o nariz um bocado intubido, consigo saber ter o paladar do morango. E sento o cheiro, são mesmo muito bons. Vale a pena. E quando não temos tempo para conhecer a cidade toda, o melhor mesmo é voarmos. Mas como não temos dinheiro para voar, então o melhor mesmo é subir aos pontos mais altos e ver a cidade toda. Daqui da Torre de Tóquio, Tóquio Tower, tem uma vista fabulosa, é uma Torre Eiffel à escala. Aqui vem no meio da cidade de Tóquio, e daqui consegue-se ver todos os pontos altos, que são edifícios mega. E consegue-se ver outra Torre que é mais alta do que esta, que tem cerca de 620 metros de altura. Esta aqui é a nossa guia. E disse-nos que era a primeira vista melhor que ela, mais bem situada e uma vista deslumbrante. Sobretodo. A grande atareia, é preciso tirar um curso superior certamente para jogar a isto, mas há ali, os grandes agarrados. que devem ter ganhado uma pequena fortuna, se calhar alguns trocos, pelo menos. É o vício do Easy Money. Passo quase a terminar esta minha viagem ao Japão, com um dia espetacular de primavera como este, calor. Ainda deu para visitar o Eno Park. Estou novamente em Ginza, esta área da cidade de Tóquio de Kia Ginza. Lojas espetaculares, edifícios fascinantes. Espero que um dia tenham a oportunidade também de visitar Tóquio. É uma cidade, sem dúvida, que vos vai marcar pela diferença que é para as cidades europeias. E para tudo aquilo que eu tenho visitado até agora. Espero que tenham gostado deste pequeno review. Divirtam-se, boas viagens e até ao próximo. Tchau, tchau.